Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho pra vocês aí agora a gente tem que pegar um taxinho hoje em que a gente tem que trocar nossa roupa voltar roupa normal depois a gente vai lá no no centro da cidade para tá vigiando os carros lá tá ligado rapaz eu falei para vocês que eu ia gravar tá ligado eu tirando a carteira achar o táxi aí é o táxi é mano tranquilo táxi Oi seu táxi pode entrar aí Beleza leva uma na loja de roupa e eu tava ela loja de roupa o que que eu tava falando nossa senhora acabei de falar o negócio agora esqueci velho assim tirar carteira eu fui tirar a carteira e acabei acabou crachando o jogo cara perdi dois mil empurrada quanto ficou aí ó 30 150 a só de brincadeira amigão não certo certo nem 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 tem como você que é só só virou à esquerda ali mano tá tá aí ainda tá caro mas tá até que vai mas o lugar do carro que é caro né mas eu tô ligado tá ligado valeu é valeu valeu e ativa eu queria roubar ladrão meu irmão porra 150 cara andou nem 10 segundos e como aqui dentro cara não tá arrumando nossa roupa aqui eu acho que não dá mais para o cara reconhecer nós não já que tinha vou mudar a cor aí é tranquilão agora parece uma missão ali para nós hein a gente tem que pegar outro carro no valor de 4.000 cara e terminar que eu falei né que eu tava tentando tirar carteira cachorro jogo eu perdi muito dinheiro de cara tô com 7 mil agora se eu for tirar carteira de novo vou perder uns dois e trezentos aí caixa o jogo eu fico sem dinheiro então não vou fazer essa porra não não deixar aquela moto que tá lá para a gente tá guardando as paradas tá ligado eu quero deixar que ele sai de cara e para tá comprando dinheiro comprando dinheiro faz idéia comprando dinheiro comprando um táxi de cara não pega que tá que se ele quer ajudar por cima da cidade quer dizer pegar no sentido não roubar ainda não vou roubar isso aqui não porque o cara tá ali aí eu tenho que ter arma para roubar esse aqui atrás aquela vez eu roubei porque o cara não tava perto opa bom dia bom dia bom dia amigo bom dia cabelo verde todo palmeirense chapecoense eu me xinga não mano aí eu tô querendo lá no centro da cidade eu vou comprar quanto aí tá barato em é eu faço para você 250 porra mas aí você tá me roubando mano não é é é carrara é carrara táxi né não é qualquer táxi é o táxi do agostinho carrara tô ligado a essa região mas e aí pode ouro dois aqui ó que eu faço eu faço aqui oi tudo bem senhor tudo bem que eu vou matar moto táxi moto táxi mano aí se e quanto vai ficar ali a cidade não ficar quanto fica daqueles a cidade e assim por razinho só senhor aí sim aí eu tô gostando em moto táxi não tem nem o capacete pra não me pegar assim tem sim aí ó toma aí o servidor a cada hora o jogo crashou por isso que eu voltei a chamar o Frederico tá bom pode crer meu nome é Tonhão precisar de qualquer coisa eu só chamo eu acho que tu não é aqueles caras que gravam vídeo aí por uma plataforma youtube né Tonhão é nós mesmo lá na direita ela direita e trabalha nisso né para dar um grauzinho aqui ó grava aí para o seu canal não mas aí se a polícia pegar eu vou te caguetar não tem não tem meio aí ó tá vendo aí o pelo de bike aí ó mas por que que você tá vindo aqui mano é lá naquele lugar estão os caras não tava marcado aqui pô marca aí então é lá mesmo olha que lugar vai reto aí vira direita aí o etio vai reto vira direita tá indo reto ainda agora virei direito aí desculpa aí que eu tenho um problema tá tranquilo tranquilo tá por causa disso é corrida de graça do senhor tá bom aí ó aí fica melhor do senhor valeu aí mano aí a gente tá aqui ó e essa gostinha que tá tá roubando dos outros aí mano tá cobrando cara tá não amigo é meu trabalho é meu trabalho eu não cobre o carro não eu cobro o preço que a cidade pode pagar pode crer mas a cidade pode pagar eu não e o carro preto ali se fudendo olha lá olha lá se fudeu lá eu vou correr que eu tenho trabalho eu vou correr que eu tenho trabalho que isso jovem e rapaz que isso opa e aí seus policiais eita porra que que foi isso o cara levou o carro da pm e aí o cara levou o carro da pm e aí o cara levou o carro da pm e aí pode ser o seguinte eu sou advogado certo aí frederico voltou gente cadê o frederico eu vou poder ficar lá na o cara correndo aí ô polícia ah cadê os cara lá cadê os cara eu quero o frederico policial cadê o frederico cheguei de eu vou falar aqui que tem uns verme ali do outro lado ali cheguei e aí eu puli e aí deixa eu te perguntar é mano quanto você tá cobrando aí quando o pessoal vai preso aí para tá liberando lá velho e aí o que você tá bom então eu tô conseguindo te ouvir direito mas parece tá longe depende da situação certo é depende mano você tem que fazer uma chamada para mim falar o motivo que você tá sendo preso entendeu ah pode crer demorou demorou eu já tinha um advogado aí mas o cara foi bom o cara foi muito bom tem que ver se você é bom mesmo meu Deus olha ali ó cara acabou de ser morto ali ó ao vivo agora ficou vivo de novo vou chegar ali vou chegar ali vou chegar ali vou chegar ali vou lá vai lá vai seu trabalho lá tio caralho cara foi atropelado do nada ali tio e voltou tá melhor tomar cuidado aí ó e é sério cara na cidade 22 cara é um de camiseta listrada você entendeu e tava de pop sem os dois cuidado aí que os caras de pop sem é sinistro aí mano é tinha a pop sem aí vou te falar os caras tá com a pop sem tudo nada velho cara tô com a pop sem aí não pegaram os caras ainda lá xj6 tentaram me roubar se acredita aqueles dois aí 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 é sinistro né mano tem que ter cuidado de atender chamada era eles eles puxaram a arma sorte que eu não tinha nada mas aí até um advogado aí qualquer coisa fala com ele aí tem que tomar cuidado agostinho pô tá mas advogado na polícia né não mas advogado ele pode dar toda a segurança aí você vai tá no voado pode até tá conseguindo para você um segurança particular para você andar é de boa velho bom então assim que eu tiver a minha frota quebrando tudo nós vamos contratar um advogado um segurança particular como acima lá em semana que lavando por 100% velho rodar esse contato é fiquem lá que lavando uma isso aí é golpe isso eu conheço isso aí é tá ligado aí tem alguém querendo alguém querendo um negócio quando eu era ó vou falar a verdade agora vai saber se chama pra falar aqui em chegou a da melhoria aí já porra para melhoria e linha ela aéreo que aí é uma a minha linha é que é eu não deitar se a lei se quiser a se quiser a chamar para que ela era agora agora ela vai ficar fogo no ser na época para falar de uma deixar que eu arranho o carro dele logo mano vai apagar não vai ficar o fogo no seu dele nada eu não tenho nada a ver com isso não vai o cara o cara está assomando a ele aí agora cobre esse cara aí tio aí eu não não eu tava aqui eu falo na área de verificar o cara é o cabelo em verde falei mas cabelo em verde aqui vai falar eu falei eu não quero ficar na casa vem cá falei que eu te paguei para o nele é mais aqui é 100% seguro você cuida mesmo aí que eu olhei eu fui curioso ó pra polícia aqui gente funcionamento hein vou confiar em a polícia até vazou mano as polícias respeitam rapaz vixi o Agostinho mas deixa aqui na na aí Flanelinha vou te dar o dinheiro aqui então ó vem aqui comigo também tá taxista paga metade paga metade porra 2,50 mano estão negando pagar o cara tio eu vou pagar nada você acha que eu vou pagar o cara tem que comer mano dá um dinheiro o cara lá tio é o cara tem família cuidado cuidando nossos veículos e veículos tá nada aqui que é desconto eu tô louco para roubar um carro desse cara mas só que tem muita gente aqui tá ligado e aí eu tinha que tá arrumado né para render e eu falei aquele dia lá tava sozinho praticamente né o outro tava bem aqui distraído olhando para cá e o eu tô me tirando hein fiote aqui não aguentei muito eu gostei do seu cabelo aí só o Galvão Bueno e aí o Galvão Bueno e aí o Galvão Bueno e aí ele foi lá tomar banho ele foi tomar banho que a pouco ele cola aí e pediu tá loucão aí você conhece ninguém não tá conseguindo você tá me chamando de loucão aí você conhece ninguém não que tá vendendo CNH falsificado aí mano vem cá rapaz eu não conheço não hein eu tô com foda cara toda vez que eu vou tirar carteira meu carro quebra eu perco 2300 conto toda vez e como assim aí sendo prejuízo é tá no prejuízo aí eu vou ano de sem carteira são preso e aí complica para tu também se a polícia para tu sem carteira tu tá fudido aí é foda né mano é como é que eu vou fazer tá fora bota os carros fudidos lá para a gente tirar a carteira como é que é mano não tá falando quebra quando vai tirar a carteira é meu eu fui três vezes lá cara e quebrou acabei perdendo um 6.900 conto lá é mas aquele lá não dá para tirar carro velho tirar carteira e é automático tem que ter colocado um golzinho normal lá pô sei lá quanto que é quanto que aquele carro lá tem lá a blitz lá aquele carro lá tá quanto aquele mercedão lá é eu sei não hein pô não sei não hein mas acho que a cara é aquele mercedes ali 300 mil né tá abandonado ali vamos lá vamos lá carro 10 moto 5 eu te paguei eu vou te pagar aqui ó flanelinha vem cá vem cá mas não é por um minuto não né pagar aqui até na hora que eu vou embora né não é a beleza o que é quanto o mano você pagou 300 conto aquele carro ali velho e dinheiro suficiente calma aí fala deixa eu tirar ali no banco ali é dezão só pô é 300 conto no carro ali mano caralho está solou bem também o cara ali mano e aí depois aí eu que eu que tenho que comprar carteira tá ligado aí agora esse carro é de quem eu tinha dezão ali na mão não falei que eu tinha o troco do cara ó mano de quem é aquele carro ali franelinha o cara está solando no meio da rua ali mano e aí você não sei não é bom então é desavisei a segurança não tá trancado tá trancado tá trancado para entrar caramba o carro parece que tá aberto eu pago o dia só se fude é 10 reais carro e 5 pontos carro tá bonitão hein você é louco é 5 anos pra separar aqui hein Frederico você voltou Frederico pra mim Frederico oi meu amor para o carro da minha urna é diaria ali eu não falei parar carro aqui agora é 5 pontos e a gente só pode ir quatro pontos então vou tirar o carro daqui fica aí no carro trancou tirando ele acham mais franelinha para o meu lado e está trancado vou tirar a moto oitar 5 reais de estacionamento no quê Tem que tirar os carros daqui Cuidado aí, cuidado aí, senhor Vem, 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 vem Vem, vem, ê, show Pega o X, pega o X Pega o X, aê Pega o X, seu polícia Seu polícia Obrigado, valeu, Guxi Ô, muito obrigado Aê sim, Fernandaininho, vai ganhar um dinheiro aí Ó, viatura 15, hein, viatura 15, hein Vai ganhar um dinheiro bom, hein Viatura 15, hein Aí, vai ter que pagar, tem que pagar Se não pagar, esse Fernandaininho, o bicho pega, né Tem que pagar Tá tudo junto aqui, rapaz Tá tudo junto Deixa eu pegar ali o vinho Liga aquela moto ali de lado da ambulância Eu vou ficar lá, vai Tá louco, rapaz É, eu sei que é saber Se tiver dando mole, eu vou pegar ela, velho Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tenho que entregar ela naquele lugar de novo, tá ligado Vou dar um migué aqui, ninguém tá vendo Eu tenho que tá armado, mas olha só Não tem ninguém perto de mim Aqui tem uma moto Aqui também Aqui tem um bombeiro Bom dia, boa noite, seu bombeiro Saúl, Samu E aí, brother, beleza? Tranquilo Trabalhando muito na cidade Não, não, não Tá bem tranquilo Ah, assim que é bom, assim que é bom Porra, Samu, sai daí, velho Eita, aconteceu alguma coisa aqui, Samu Tem um cara aqui, ó, desmaiado aqui, ó Tem um cara desmaiado aqui, ó Oi, cidadão, o que aconteceu com o senhor? Amigo, tá me ouvindo? Parceiro, tem uma vez, ó Agora sim, agora tá tudo tranquilo Os caras tão se entretendo ali Eita Ah, fila da puta Fala que essa moto é sua, velho Aí, eles entraram, eles entraram Acho que eles vão vazar Aí, vaza, 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 vaza Tem ninguém aqui, pá A gente vem e tá trancado Fila da puta, mano Ué Você acabou de sair, já chegou? Deixar aqui, né Ah, pode ter Porra, aí fodeu, velho Não dá pra roubar aquele carro ali, hein Aquela moto Rapaz, é difícil, hein Ladrosinho de carro, hein, mano Carro mesmo a gente nem tentou ainda É briga, é briga, é briga Ou amigão, você vai ficar no YouTube Vou botar no YouTube Vou botar no YouTube Vou botar no YouTube Vou colocar você pra dormir Aí para o YouTube Então moda pra dormir, então Então moda pra dormir, então Qô tá, foda Porra, porra Porra Já tenho medo ãtio? Eu vou colocar pro YouTube Aí sim ULU pão inclusive de contrato saiba hoje oộcastro eu tô falando era acordo com ele falou pra mim aluno é louco as preca計as os da obviamente � Processa lá, processa lá, então. Ohhhh, ohhhh, uuuuhhhh! Uuuuhhhh! Tirou o chapéu! Brinha pra mim, procura pra mim! Processa lá. Processa aí! Tirou o chapéu, mano, tirou o chapéu. Eeeh, rapaz! Essa vai pro YouTube, eeeh! e aí e o bode no que o outro puxado quebrou o cara então pegou a cara advogada acabou com o cara vai dar traumatismo o cara deixa o cara deixa cara já caiu deixa o cara deixa o cara deixa o cara deixa o cara aí aí seu pau no curso é pra você aprender a mexer mais comigo certo E aí em cima tá vendo aí o advogado de advogado de advogado do advogado pelo menos E aí e aí vai correr né o salão o cara me batei, tirou meu chapéu tirou meu chapéu, eu fui... quem bateu ele... ó meu dedo aqui apontando aqui já ele me bateu o brinco eu tô batendo o de braço ele me bateu o brinco aí o cara bateu o primeiro mesmo ele tem razão, ele tem razão ó peraí, peraí, ô ô ô de camisa de praia vem cá, vem cá pra me explicar a parada aí é, Agostinho Carrara Agostinho Carrara ele tá respirando ainda, tá respirando ainda pega o posto dele, pega o posto dele, tá tranquilo seu mão tá chegando, seu mão tá chegando aí, bó, perdeu a briga, bó quem matou o meu gostoso quem matou o meu? mas advogado cara, advogado é boxeador segura firme aí mano, não segue a luz não se você seguir a luz já era, vai vazado aqui eu já vi se tô vendo ela lá no fundo a luz não, não vai na luz não não segue, gente, não aí, Samu corre, Samu, corre, Samu, o cara tá morrendo ô, Samu, levanta aí, Samu, cidadão aí, Samu, vai afasta todo mundo aí, afasta todo mundo aí, afasta, afasta afasta, afasta eu não vou aguentar mais afasta, afasta, afasta afasta aí, afasta aí, afasta aí, cidadão afastou, afasta um pouquinho ai afasta um pouquinho ai, eu sou o primo dele calma, eu tenho que ficar aqui toma esse quando você esta bem o que essa não é de graça o�, Glória a Deus E aí, graças a Deus, cara. Obrigado, amor. Agradecido. O senhor é um anjo, senhor. O senhor é um anjo, senhor. O senhor é um anjo. Boa luz, hein? Rapaz, boa graça. Ô, PM, PM, vem, vem cá, PM. Vem cá, agora, PM. Tá de rocar, PM. Tá de rocar, PM. Tá de rocar, PM. Obrigado, meu. Obrigado aí pela oração aí de vocês aí. Tá de rocar, PM. Graças a Deus, cara. Tô bem, graças a Deus. Se precisarem aí, é só chamar, hein? Beleza. Valeu, meu. Obrigado, senhor. Agradecido. Já tentei aí entrar em todos os carros aqui, não deu, cara. Mas deu pra brincar aí, né, velho. Deu um roleplayzinho massa. Espero que vocês tenham gostado aí. E no próximo vídeo eu vou tentar, cara. Eu não posso fazer nada. Eu só ganho dinheiro aqui se eu roubar carro e lavar o dinheiro. Não tem outro jeito. Então, no próximo vídeo eu vou estar tentando fazer isso, beleza? Então, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho